Olá, seja muito bem-vindo à 27ª Book Week. Nessa semana eu vou falar sobre o livro Uma Burca por Amor. Esse livro ele conta a história real de uma mulher que se apaixonou à primeira vista por um muçulmano e depois desse primeiro encontro ela nunca mais conseguiu largá-lo. Maria Galera, ela é espanhola e ela conheceu o esposo dela em Londres. E a partir do momento que eles bateram o olho um no outro, ela falou, não, é amor, e aí eles resolveram se casar, ela se converteu ao islamismo, ela era super aventureira, gostava de ver coisas diferentes, coisas novas, e por esse motivo dela se atrair pelo diferente, é que ela acabou se apaixonando pelo esposo dela. Só que as diferenças culturais eram muito diferentes. Claro que à primeira vista, nos primeiros momentos, ela não sentiu isso, tanto porque ele não estava no país dele de origem, então ele não seguia exatamente a risca, o que deveria ser feito pela religião dele. Ela se converteu ao islamismo para poder casar com ele, mas até aí, enquanto ela morava em Londres, nada mudou. Eles passam momentos muito felizes em Londres, está tudo bem, e ela nunca imaginou que ela ia ter que usar uma burca. Ela acabou engravidando, bem rápido, e ela estava super feliz, super realizada. teve um problema lá com a família dele no Afeganistão, e ele teve que voltar para lá, e ela não queria ficar sem ele. E ela acabou indo para lá, grávida. O que era para ser uma viagem curta, porque eles só iam visitar, e ver como estava o familiar dele doente, acabou durando muito tempo. Por quê? É assim que eles chegam lá, eles perdem os documentos. Eu não vou contar tudo, obviamente, porque senão daqui a pouco você não vai querer ler. E o objetivo é que você se interesse pelo título e leia. E eles acabam perdendo os documentos lá, e ele acaba ficando lá no Afeganistão por muito tempo. E assim que ela chega lá, ela se depara com o quê? A primeira coisa que ela tem que mudar na vestimenta dela é usar uma burca. Imagina você com uma roupa comum, tendo que se cobrir total de um pano que ela não enxergava. Então esse já foi a primeira barreira que ela enfrentou, e que ela teve que ficar com essa burca durante o período que ela ficou no Afeganistão. A burca é um pano, né, que vai no corpo inteiro, que só fica o olhinho de fora. Ela ficou se sentindo presa, somente diferente do que ela estava acostumada. E aí ela teve que enfrentar outras barreiras culturais com a família dele, do marido dela, e também com quem governava o país, que era o Talibã naquela época. É um grupo religioso que eles levam à risca o que está escrito no Alcorão, assim, eles levam à risca o que está escrito, só que eles também aplicam outras regras, e as mulheres não têm praticamente direito nenhum. É uma narrativa muito emocionante e envolvente. Você vai entrando na história mesmo, parece que você está do lado da Maria o tempo todo. E aí você vai sofrendo e torcendo por ela para que dê tudo certo no final. E é um livro muito interessante, porque ele mostra as diferenças culturais, e aí você aprende um pouquinho sobre a cultura do outro país. E o momento que eu achei mais terrível, que mais me chocou, foi o momento dos partos que ela teve, que acabou tendo dois filhos no Afeganistão. Não era planejado, mas ela acabou tendo lá. E lá é diferente, as pessoas não têm tanto acesso aos hospitais quanto a gente tem aqui. E ela acabou tendo os filhos dela em casa, de um jeito que não foi muito legal. Eles eram grandes e provavelmente precisariam de cesárea, e ela não acabou, ela acabou não fazendo. Então é bem chocante, assim, porque a gente está tão acostumado, bem ou mal a gente tem o sistema de saúde que funciona, e a gente está acostumada sempre que precisa ir ao hospital e fazer algum tipo de tratamento. Então foi bem chocante essa parte do livro, que eu fiquei bem impressionada. E a outra parte, como assim o título fala, é uma burca por amor. Você vê o quanto que a Maria amava o marido dela, porque apesar do pouco tempo que eles se conheciam e logo se casaram, ela amava ele demais, porque ela não conseguiu deixar ele longe dela. E apesar de tudo que ela passou, ela aguentava calada, ela não ficava reclamando pra ele. Porque ela também sofreu com a família dele, e ela não ficava falando pra ele o que ela sofria. E aí você vê, você fala, ah, coitadinha, ela podia reclamar, ela podia falar, mas ela preferia aguentar e falar que estava tudo bem, pra poder deixar o marido dela tranquilo, pra ele resolver os problemas deles, pra que eles conseguissem sair do Afeganistão. Ela é uma mulher muito forte, muito determinada, e apesar dela ter mudado de religião, pensamento, que ela meio que foi obrigada, de vestimenta, ela continuava firme, forte e apaixonada até o fim do livro. A Raisman Forte, ela é jornalista e palestrante, e além desse livro, Uma Burca por Amor, ela também escreveu Beijos de Areia e Uma Paixão Russa. Ela trabalhava no rádio, e ela foi procurada pela Maria Galera, num programa dela, e foi assim que foi o primeiro contato delas. Depois de um tempo, elas se encontraram, e ela acabou fazendo o livro sobre a história dela. Essa dica de leitura, ela fica por aqui. Na próxima semana, eu vou falar sobre o Diário da Princesa. Até a próxima. Tchau, tchau. O esposo dela, que eu não lembro o nome agora, mas enfim. Não sei falar o nome dele. Só que pra... Blá, 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 blá.